Há muitos e muitos anos atrás, um camarada muitíssimo poderoso e muitíssimo malvado chamado Darkseid estava tranquilão destruindo e conquistando o mundo até que ele chega na Terra. Com ele veio também três objetos muitíssimos poderosos chamados de caixas maternas, que juntas, além de terem o poder de destruir o mundo, ainda transformam os sobreviventes em servos do próprio Darkseid. Porém, entretanto, todavia, antes desse camarada conseguir concretizar sua conquista, os defensores da Terra como a galerinha de Atlantis, as Amazonas e outra galerinha bem da pesada conseguiu derrotá-lo e consequentemente ficar sob a posse das caixas. As caixas foram meio que desativadas e separadas, uma ficou com os Aquamens, uma ficou com as Amazonas e a outra ficou... bom, enterrada no parquinho aqui na frente. Anos e anos se passaram e tudo estava indo tudo bem, até que começa a ir tudo mal, pois o Superman morreu e com isso, uma das caixas despertou. Então se prepara que vai vir nego atrás. Liga da Justiça de Zack Snyder Bom, antes de fazer esse vídeo, eu reassisti e até fiz um vídeo sobre aquele filme meio cagado de 2017. Lá eu disse que o fato de todos os personagens não terem filme solos antes atrapalhava a história. Eu estava errado? Não, não estava, pois mesmo nessa nova versão, eu ainda senti a mesma coisa. Lá eu disse que os personagens não foram apresentados com decência e isso também atrapalhava a história. Eu estava errado? Não, não estava. Porém, nessa nova versão, cada personagem ganha uma apresentação e um destaque bem maior. Principalmente o Ciborgue, que no filme passado foi meio que... Tá aí o personagem, agora engole e cala a boca. Já aqui não, aqui eles finalmente deram um background digno pro cara. Lá eu também disse que o Lobo da Steppe era um vilão genérico de merda. Eu estava errado? Não, não estava. Porém, nessa nova versão, apesar de ele não ser o vilão mais original de todos, ele também ganhou um bom background por cima. Ele ainda quer dominar o mundo? Sim, mas ao menos não é só isso e pronto. Ok, ok, mais explicações a seguir. Enfim, o Lobo da Steppe desce a porrada nas Amazonas e consegue pegar a caixa delas. E aqui, meu caro, vemos finalmente que ele não é só mal e pronto. E sim que ele busca a redenção diante do próprio Darkseid, pois ele é tio do Dark. E houveram aqueles bons e velhos problemas familiares por causa de poder. Pô, no planeta deles não tem a Cristina pra resolver essas paradas. Felizmente só a Terra esdua essa deusa. Então, como ele tá tretado com o sobrinho, ele quer conquistar mundos em nome do próprio Darkseid pra assim conseguir sua redenção e voltar pra casa. Eu posso me ajoelhar. Eu quero apenas pedir a ele para voltar pra casa, depois de capturando esse mundo em nome dele. Mas você, o time. Eu fico me perguntando por que foi tão difícil explicar isso num filme de 2017. Tipo, é algo simples, cara. Por que foi que vocês cortaram essa parada? Continuando. Em paralelo a isso, também conhecemos finalmente a história do Ciborgue, que era capitão do time de futebol da escola, era um bom garoto, enfim, menino bom. Ele tem apenas dois pequenos problemas. O primeiro é o seu pai, que não é um pai presente. E o segundo é que voltando pra casa em uma bela noite, ele sofre um acidente junto com sua mãe, ela morre e ele também fica entre a vida e a morte. É, só esses pequenos problemas aí. Vendo que não vai dar pro filho, desesperado, o seu pai usa uma das caixas maternas, aquela que a galera deixou no parquinho aqui na frente, lembra? Então, ele a usa para deixar o Victor vivo, o transformando assim no Ciborgue. Cara, a história de fundo e a dualidade que esse personagem ganha nesse filme é muito boa, porque no filme de 2017 ele é cuspido. A gente realmente não entende suas motivações e não entende esse lance dele não querer entrar pra liga de início. Mas aqui não, aqui vemos que é um cara que perdeu a mãe, o corpo, a capacidade de fazer aquilo que ele mais gostava, que era jogar futebol, e com isso o cara perdeu o senso de si. Ele não sabe mais o que é bom e o que é mal. A jornada dele aqui é encontrar sua humanidade novamente. Ainda acho que seria melhor apresentá-lo em um filme solo primeiro, com toda certeza, mas fazer o que, né? Bom, vendo que a coisa tá ficando preta, Batman e Diana começam a recrutar os integrantes pra liga. E infelizmente aqui cortaram a cena da bunda da Diana, que tristeza, cara. Mas então, eles recrutam o Flash, que daqui é o personagem que eu mais gostaria de ver um filme próprio. Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Acho que tem inimigos chegando. Pode parar, tio. Eu topo. Recrutam o Victor, que no começo não queria aceitar justamente por causa daquela dualidade do personagem mencionada anteriormente, mas por fim acaba aceitando porque o Lobo da Steppe sequestrou o pai dele pra saber da caixa. E o Aquaman, que entra pro grupo porque o vilão roubou a caixa que estava com o seu povo. Eu até poderia reclamar disso como eu fiz no vídeo passado, mas aqui a gente sente bem mais o peso que isso tem pro personagem. Principalmente, por causa da adição da cena em que ele conversa sobre ser o rei de Atlantis com o William Defoe. Ou o Duende Verde. E se tem o Duende Verde aqui, tem o meu like. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Ainda acho que seria melhor apresentar o universo de Atlantis e esse fato do Arthur não querer ser o rei em um filme solo primeiro? Sim, com toda certeza. Mas fazer o que também, né? Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Enfim, não importa, porque agora chegamos no primeiro encontro da Liga com o Lobo da Steppe. Liga com o Lobo da Steppe. Bom, vendo que o vilão é bom de briga e que a caixa materna que está sob a posse do ciborgue tem o poder de trazer, entre aspas, as pessoas de volta à vida, a galera pensa assim, pô, acho que é uma boa tentar ressuscitar o Superman então. Na versão de 2017, essa questão de ressuscitar o Superman soou como, ah, a gente não aguenta porrada, então vamos trazer o cara de volta. Já aqui não, aqui tem uma boa lógica por trás, porque a galera pensa assim, Pô, se a caixa só despertou quando o Superman morreu, isso significa que as caixas, ou até mesmo quem está procurando por ela, tem medo dele. Então vamos trazer o cara de volta. Ao tentar ressuscitar o Clark, o ciborgue tem um tipo de visão do futuro onde ele vê o próprio Darkseid matando Aquaman, a Mulher Maravilha e a Lois. Olha como o Clark fica depois disso, moleque, eu arrepiei nessa cena. Ainda nesse futuro, vemos também uma versão do Superman bem parecida com a do Injustice, com a máscara do Batman nas mãos. Ou seja, esse futuro é pesado, moleque. Eu realmente espero que esse filme tenha uma continuação, nem piratear eu pirateei pra dar apoio ao Zeca. Mas é isso aí, o homem tá vivo e de novo mete a porrada na liga, só que agora com cenas extras. Se inscreva no canal. Puta merda, essa cena é maravilhosa. Eu gostava no filme de 2017 e aqui gosto mais ainda. Mas então, lembra que na versão de 2017 foi o Batman que foi buscar a Lois pra controlar o Superman? É, creptonita não, o cara foi buscar uma mulher. Esse é o Batman que a gente conhece. Enfim, aqui não é ele que faz isso. Ela tá lá porque ela sempre visita aquele lugar. E o Caçador de Marte, transformado na Marta, a fez ir lá. E mano, isso tá bem melhor do que a versão em que o Batman confia a vida da própria Lois em uma situação como essa. Porque convenhamos, aquilo foi uma decisão bem burra pra um cara foda como o Bruce. Como sabemos, o Clark vai embora com a Lois. E logo após isso, o logo da Steppe aparece. O pai do Victor se mata na frente dele pra tentar ajudar a galera. Mas não importa, pois o vilão a pega mesmo assim e vai embora. Assim começa o fim. E é aqui então, meu amigo, que o Ciborgue manda a melhor frase do filme. Vamos atrás desse filho da puta. Porra, Josenildo. Como é que tu corta essa frase do filme, cara? Ok, o grupo então vai atrás do maluco. E diferente do filme de 2017, que a Liga só apanha. Aqui, a porrada é pau a pau, moleque. Enquanto o Ciborgue tá tentando controlar as caixas maternas, o vilão chega e tenta arregaçar ele no meio. No entanto... E juntos, sim, juntos, não é só o Superman que bate no cara como foi no filme de 2017. Eles vencem o lobo da Steppe, arrancando a cabeça do maluco fora. Me senti muito mal por ele, até porque o coitado só queria destruir 50 mil planetas pra voltar pra casa. Hippie Wolf. Obviamente, eu também tenho que mencionar aqui que no meio dessa batalha, a Liga da Justiça inteira literalmente morre por causa das caixas maternas. Mas o Flash retrocede o tempo em uma cena que é maravilhosa. Como é que tu corta isso, Josenildo? Sem falar também que a cabeça do lobo da Steppe vai parar com o próprio Darkseid, que tava preparado pra invadir a Terra por meio de um portal. Um pequeno comentário sobre os personagens. Batman, o cara que toma as decisões para a equipe manter o plano em andamento. Ciborgue, a chave para hackear e desabilitar as caixas maternas. Mulher Maravilha e Aquaman caindo na porrada e mantendo a equipe segura. O Flash protegendo a equipe e desfazendo os erros. E o Superman, o cara ofensivo da Liga, metendo a porrada violentamente nos inimigos. Resumindo, isso é um filme da Liga da Justiça. E não um filme em que o Superman chega e acaba com tudo sozinho. Ou seja, isso é a Liga da Justiça. Nossa, esse final ficou tão poético que deu até vontade de acabar o vídeo aqui. Mas não. Calma que eu ainda vou dar uma nota pra ele. Quem me segue no Instagram já sabe qual é a nota. Mas enfim. Depois ainda temos a cena pós-créditos do Luthor. O nome dele é Bruce Wayne. E a última cena de todas. Meu Deus, esse filme não acaba nunca. Enfim, a última cena de todas. Onde o Batman sonha com o futuro onde a Lois foi morta. O Superman ficou puto. Matou o Aquaman. E tá caçando o resto da galera. Inclusive, o Coringa tá até tirando onda com a cara do Batman nesse sonho futuro. Ele sabe muito bem como é perder uma pessoa. Muito cuidado com o que vai dizer agora. Não é verdade? Batman. Cara, eu achei a adição da cena do Coringa nesse filme muito do caralho. E claro, também gostei da risada de galinha dele. No final, no final ainda temos a última cena final. Onde o Caçador de Marte fala que quer entrar pra Liga pra ajudar na porrada contra o Darkseid. Que, obviamente, ainda tá vivo e vai jogar no Vasco. Quer dizer, ainda tá vivo e vai querer dominar a terra. Bom, falei mal às vezes, bem às vezes. E enfim, eu não sou ninguém pra dizer o que o filme deveria ter sido. Ou se ele é uma merda ou não. Aqui eu apenas conto a história. Dou a minha opinião. E tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Às vezes eu até sei que eu falo umas coisas sem sentido. Mas eu não me importo. Claramente, esse filme é infinitamente superior ao de 2017. E eu gostaria muito de ver uma sequência. Não é o meu filme de super-herói favorito. E nem entraria no meu top 5. Porém, entretanto, todavia, é verdadeiramente um ótimo filme. E comigo, Liga da Justiça de Zack Snyder tem um 8. Até a semana que vem. Falou. Hã?